Os moradores de Brasília, Florianópolis, Porto Alegre e Uberlândia têm mais uma oportunidade de comprar a casa própria. É o Feirão da Caixa que este ano tem como foco o programa Minha Casa Minha Vida. Veja na reportagem de João Pedro Neto. Hora de pesquisar e negociar. Quem procura boas condições para sair do aluguel pode aproveitar mais uma edição do Feirão Caixa da Casa Própria que este ano tem como foco o financiamento de habitação popular do programa Minha Casa Minha Vida e de outras operações que usam o FGTS, com limite de R$ 190 mil. Estão procurando um apartamento aí, ver se o preço é acessível, sair do aluguel. Sair do aluguel é bom demais, né? Depois de passar por sete capitais e cidades de grande porte do país em abril, o Feirão da Caixa começa hoje aqui em Brasília e também em Florianópolis, Porto Alegre e Uberlândia e vai até o próximo domingo. Só aqui na capital federal e na região metropolitana, mais de 5.600 imóveis estão em oferta. A gente tem no ambiente do Feirão todos os segmentos aí do crédito imobiliário. Então a gente tem a Caixa, temos cartório, temos as empresas construtoras imobiliárias. Então isso facilita a pesquisa de preço, a pesquisa de localidade, verificar onde esses imóveis estão sendo ofertados. O Feirão da Caixa é considerado o maior evento do tipo no ramo imobiliário. Para fazer negócio, os interessados devem levar os documentos pessoais e comprovantes de renda para primeiro verificar o crédito disponível e aprová-lo. Depois é só procurar entre os estandes e verificar o imóvel que interessa e encaixa no orçamento. A expectativa é a melhor possível de grandes negócios, de grandes realizações, aproveitando também a oportunidade do Minha Casa Minha Vida, que está dando aí oportunidade de muitas pessoas saírem do aluguel e realizar o sonho da casa própria. Belo Horizonte em Minas Gerais, Goiânia em Goiás e Salvador na Bahia são as próximas cidades a receber o Feirão entre os dias 12 e 14 de junho.